Pedindo a ele a direção do culto Ore comigo e com a pastora Anja, dizendo Pai Santo, Deus amado, Deus querido Deus maravilhoso Louvamos o teu nome e agradecemos, Deus, pela tua bondade que é infinita Pelo teu olhar cheio de misericórdia Deus, pedimos que o teu santo espírito tome este culto no lar em tuas mãos E leve ele em direção a todas as vidas que estão aí, meu Pai A ouvir a tua voz, desejando, Senhor, ouvir a tua voz Senhor, usa-nos como instrumento Usa a minha, a pastora Anja, a cada uma das nossas ovelhinhas Usa, Deus, nossas moderadoras e moderadores Para levar a tua palavra A corações cansados, tristes Corações abatidos, desesperançados Que este culto no lar, Deus, seja bálsamo e refrigério Na vida de todos que nos escutam E abençoa, Deus, todos que dão like, que compartilham, que se inscrevem no canal Os que já são escritos Estende a tua mão para abençoar, meu Deus Abençoa, Deus, os teus filhos e filhas Que são dizimistas e ofertantes desta obra Sim, sim Que são usados pelo teu Santo Espírito Para fazer a igreja Pão da vida avançar, Deus Ganhar almas para o teu reino Ah, Pai querido, Deus amado A igreja Pão da vida tem tantos trabalhos sociais Que são realizados, Deus, pelo amor dos teus filhos e filhas Que trazem dismos e ofertas para esta obra Por isso nós pedimos para eles e para elas O teu milagre, Deus O teu milagre da multiplicação, as tuas bênçãos sem medidas Abençoa, Pai Senhor Abençoa, Pai Senhor Abençoa, Deus, que tem votos e propósitos com a casa do Pai Abençoa, Deus, que ama esta obra Por saber que esta obra é uma obra que nasceu no teu coração Sim, sim Abençoa, Deus Os que são chamados e atende o chamado Para estar conosco nesse ministério Ministério da igreja Pão da vida A igreja que o Senhor levantou para fazer uma diferença na terra Abençoa a todos, meu Pai No nome santo e poderoso de Jesus Cristo Amém Vamos entrar com a mensagem O horário está avançado Salmo 27, 14 Eu já fiz outros cultos no lar usando este salmo Como palavra principal do culto Este salmo fala para a gente esperar em Deus e ser forte Ter coragem para esperar no Senhor Irmãos, essa palavra fala muito forte ao meu coração Porque ela vem falar para nós Que nós temos que ser fortes e termos coragem Coragem para esperar E você sabe que no tempo de espera Muitas vezes acontecem coisas Que, meu Deus A gente pensa, não vou aguentar não Está demais, está difícil É verdade, é desse jeito Nesse tempo de espera Muitas vezes as lutas são tremendas E elas pioram ainda mais E a gente fica pensando Deus Será que eu vou aguentar, meu Pai? Será que eu vou suportar essa situação? Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter coragem Coragem é para esperar em Deus E mesmo diante das situações Que possam acontecer Ou piorar o que já está acontecendo Continuar esperando Continuar esperando Continuar crendo Continuar acreditando Que a mão poderosa de Deus Vai estar estendida sobre nossas vidas E que o Senhor vai nos socorrer Muitas lutas que acontecem em nossas vidas Às vezes Elas nos entristecem de uma maneira tão grande Que por um tempo A gente perde a vontade de lutar Você sabe quando o guerreiro Cansa E diz assim Não, agora eu vou dar um tempo para mim mesmo Agora eu vou ter que esperar Não vou agora enfrentar essa batalha Da maneira como ela está Porque ela não é saudável para mim E acalma Acalma meu coração Jesus Me dá paz aqui Para que eu possa suportar Essa etapa da minha vida Eu tenho encontrado muitas pessoas Em meio aos conselhos que nós damos Pessoas que estão realmente Aflitas Pessoas que estão pedindo O socorro de Deus E algumas estão dizendo Senhor Chega logo aqui Porque senão Senhor Não sei o que vai acontecer Não Eu não vou suportar Tem gente gritando Dizendo Eu não vou suportar Deus E aí Quando a gente pensa Que não Deus dá aquele fôlego E manda marchar Amar Segue em frente A mensagem de Deus É para que você continue Acreditando A Chiquinha está dizendo Pastor Eu estou nesse processo Pois é para seguir em frente Chiquinha É para não parar É para não desistir É para continuar Marchando Em direção ao alvo Paulo disse assim Eu sigo para o alvo Qual era o alvo? O alvo era o que Jesus Tinha designado para ele O alvo era A salvação de muitos E dele próprio Porque olha Não importa O que esteja acontecendo A sua volta O que vai determinar A sua vitória É exatamente O seu pensamento E o seu foco Para quem eu estou olhando A maneira como você Olha para as coisas É que vai determinar Se você será Uma pessoa vencedora Ou não É a maneira como você olha Se você olhar Para uma situação difícil E colocar no seu coração Que aquela situação Ela é para a glória de Deus E que Deus vai chegar Com providência E que você será Mais um testemunho Entre milhares Milhões Bilhões Você vai Sobreviver a essa situação E você vai marchar Para a vitória Não fique olhando Só para o problema Não olhe para aquele Que é O que resolve a situação Olhe para Jesus Cristo O teu olhar Tem que estar focado No Senhor É no Senhor Que você tem que estar focado Porque se você Ficar olhando Para o problema Nada vai se resolver E só vai piorar as coisas Porque preste atenção Quando nós estamos Passando por um processo Todas as coisas Que acontecem A nossa volta Vão mexer Ele vai tocar Naquilo que é mais sensível Para você Naquilo que mais Mexe com você Naquilo que rouba Sua paz Não esqueça Não esqueça que a palavra De Deus diz Que o diabo É sagaz Então ele vai mexer Exatamente Naquele ponto Que ele sabe Que pode desequilibrar você Para você Para você Para você cair Perder a sua fé Perder o seu foco E já se declarar Um perdedor Porque as pessoas Que se declaram Perdedores Elas já são Perdedores Na entrada Na introdução Aquelas pessoas Que dizem Rapaz Tudo que é ruim Só acontece comigo Nunca diga isso Eu não tenho sorte Mesmo não Reprima essa palavra Segura essa palavra Não diga Porque o que sai Da sua boca Tem um efeito Tremendo no mundo espiritual Eu sou mole mesmo Rapaz Só acontece Não diga que você é mole Você não é mole Coisa nenhuma Porque você serve A um Deus Que é aquele Que quebra o arco Corta a lança Queima os carros No fogo É aquele que está Do seu lado É aquele que te faz Vencedor Então as palavras Que você diz Elas vão gerar Em você Um pessimismo Ou um otimismo A nossa alma Vai se encher De riso A partir do momento Que a gente Começa a contemplar As situações E começa a dizer Já passei por coisa pior E venci Deus me deu vitória Isso aí pra mim Não é nada E pra meu Deus Aí é que não é nada mesmo Vou vencer Mais essa batalha Vou superar Mais esse obstáculo Decrete a sua vitória Porque ninguém A vai decretar Por você É você que tem que crer O seu milagre Quem tem que primeiro A acreditar nele É você A sua vitória É você que já tem Que começar a profetizar E crer E já viver ela Antes que ela aconteça E não importa O que vão dizer A sua volta É por isso Que nós temos Que ter foco Ficar olhando para Jesus O que vão comentar A sua volta Não importa Afinal de contas Irmãos Quem nos sustenta Não é o homem É Deus É Deus Que nos sustenta Eu estava vendo A palavra que chegou Para mim hoje Provavelmente para você Se você tiver A mesma Bíblia instalada Olha só O versículo do dia Hoje que veio para mim Diz assim É Timóteo capítulo 4 Versículos 13, 14 e 15 Eia Agora vós que dizeis Hoje ou amanhã Iremos a tal cidade Lá passaremos um ano Negociaremos e ganharemos Não entanto Não sabeis O que sucederá amanhã O que é a vossa vida Sois um vapor Que aparece por um pouco E logo se desvanece Em lugar disso Deves dizer Se o Senhor quiser Permitir Viveremos e faremos isto ou aquilo Aí a palavra vai dizer Em provérbios também Não é do homem ser digno De dirigir os seus passos Mas a Deus pertence O seu destino Então eu não tenho que ficar Prestando atenção no homem No governo Esse presidente é melhor Do que aquele Vem as eleições Pronto, esse ano é ano de eleição Para vereador e prefeito Tem muita gente já A pessoa nem ainda Registrou a candidatura Tem gente sonhando já Que aquele candidato Que ele admira Porque é uma boa pessoa Por isso ou por aquilo Vai ser eleito E vai mudar a história dela Irmãos, presta atenção Olha aqui para mim Quem muda a tua história É Deus Quem faz com você é Deus Não é prefeito Não é vereador Não é deputado Não é senador Não é governador Não é presidente Quem muda a tua história Quem abençoa a tua vida É Deus Muitas pessoas Ficam pensando num cargo Numa censoria Num cargo de confiança Não, não deu certo com aquele Mas vai dar certo Só vai dar certo com Jesus Jesus disse Sem mim nada podeis fazer Coloque isso na sua cabeça No seu coração E vive essa palavra Na sua vida Até para o homem Te abençoar Tem que ter permissão De Deus Então não deposite Suas esperanças Num ser tão mortal Tão frágil Como você Alguém que assim como você Também precisa de Deus Então como Jesus Estabeleceu essa linha direta Esse contato direto com ele Que você pode acessar O trono da glória A qualquer hora Então pronto Deixa de estar Sabe Criando fantasias Para a sua vida Vivendo ilusões Tem mulher que fica dizendo Quando eu casar Quando eu casar Aí casa Separa Quando você casar Quando eu casar Vou ter um marido Para me sustentar Tem mulher que mora Aí no estrangeiro Na Europa Nos Estados Unidos Em outros países do mundo Que o sonho dela É casar com um homem Desse país Mas deixa eu te falar Irmã Quem te sustenta É Deus Irmã Se você quer casar E quer pedir um homem Para te abençoar Tudo bem Peça um boás Na sua vida Não tem problema nenhum nisso Mas não deposita Sua confiança nisso Deposita sua confiança Naquele que tudo pode E tem poder Para fazer muito mais Além do que você Pensa ou imagina Que é Jesus Cristo Então é nele Que nós temos que esperar Com confiança Com coragem E com paciência Pastor Angela Glória a Deus E O Salmo 27 É um Salmo de Davi Em que fala exatamente Dessa busca Né Desse anelo Pela presença de Deus E a confiança Em Deus Pastor falando E dizendo A gente espera muito Nesse Se fizer isso Se acontecer isso E a gente vai sempre Jogando Para aquilo que a gente Está aguardando Jogando nisso A nossa confiança Para a gente estar bem Para a gente estar feliz Para a gente estar animado Quando o que Deus Está nos dizendo é O ontem você sabe Que contou comigo Hoje eu estou com você E o amanhã Também Então Deus está dizendo Confia em mim Quando Deus fala Para a gente Estar animado Esperando nele É porque a gente sabe Quem é ele Nós sabemos Quem é o nosso Deus E por isso Nós podemos esperar Com confiança E com o coração Fortalecido No Senhor Porque Você vai aproveitar Hoje Você vai lembrar Que Deus te sustentou Até aqui E então Está tudo bem Eu espero com alegria Porque aquele Em quem eu estou esperando É o mesmo Que está comigo E eu só estou aqui Porque ele tem me sustentado Ele tem me ajudado Ele tem me mantido De pé Ele não tem me abandonado Sonhar faz parte Né E Deus quer que a gente sonhe E sonhe muito Porque ele é o Deus De grandes coisas Mas O que Deus quer que A gente faça É aproveitar cada dia Com ele Então se hoje Você está em um daqueles dias Ah meu Deus Se chegasse isso Se acontecesse isso Se aquilo Se aquilo Eu estaria bem Eu estaria feliz Bem A nossa alegria Está em termos O Senhor E ele não está ausente Hoje Então nosso coração Tem que estar Animado Fortalecido Porque nós esperamos Nele Nós aguardamos Por ele E não é só Estou aguardando No Senhor É estou aguardando No Senhor Estando na presença dele Eu só consigo Aguardar em Deus Porque Eu caminho com ele E sei Quem ele é Eu tenho experimentado Desse cuidado De Deus Eu tenho realmente Testemunhado Como Deus é bom E tem cuidado De mim Talvez você Acredite que Deus é bom Só porque Você está numa fase Que não esteja acontecendo Algumas coisas ruins Não tem alguma frustração Bem Deixa eu te dizer Deus é bom E ele é bom Em todo tempo Porque nos momentos Das provações Das lutas E das circunstâncias Adversas A gente só sobrevive Por quê? Porque ele está conosco Porque ele é bem presente Em todos os momentos Na angústia Ele é bem presente Ele está aqui comigo Ele está aí com você E sabe Deus Ele ama Que nós o busquemos Com o coração animado Que a gente esteja Muito animado Esperando no que ele ainda Vai realizar Porque ele já tem feito Grandes coisas E no que ele ainda Vai realizar Você acredita que hoje Deus está aí Ele pode operar Grandes coisas também Você acredita que hoje Você pode sentir Uma alegria Sem precisar esperar Essa necessidade Que você tem De uma resposta De uma porta aberta Que você vai esperar Essa porta aberta E não é de cabeça baixa Mas de cabeça erguida Que você vai aguardar Esse cenário mudar Não é triste Mas feliz Porque você sabe Quem é o Deus Que está trabalhando Na sua vida Na sua casa Na sua família Aleluia Em todas as situações E é interessante Porque nesse salmo Davi Ele começa fazendo Uma declaração Dizendo O Senhor é a minha luz A minha salvação A quem temerei O Senhor é a força Da minha vida De quem me recearei Ele já está dizendo Deus é tudo O que eu preciso Davi ele começa A falar de adversidades Ele começa a falar Que está no esconderijo Do Altíssimo Que ele sabe Que ainda que ele esteja Esquecido Abandonado Até pelos pais Mas o Senhor o recolhe O Senhor está com ele Ele nunca será abandonado Por Deus Ele fala de testemunhas Contra ele Que respiram crueldade Mas ele sabe Que o Senhor está vendo tudo E algo incrível É que ele diz Pereceria Ele está dizendo Eu nem estaria aqui Se não cresse Que veria A bondade do Senhor Nas terras dos viventes Ai de mim Se eu não crer Que eu vou viver A bondade do Senhor Eu vou viver As promessas do Senhor Eu vou viver Aquilo que o Senhor Tem para mim Na terra dos viventes E vai fazer o que? Eu creio Eu espero nisso Eu conto com isso Eu sei Por isso ele diz Espera no Senhor Anima-te E ele fortalecerá O teu coração Espera Pois No Senhor Ah Então Senhor Querido Deus amado Nós estamos aqui Deus Sabendo que nós podemos Esperar no Senhor Contar com o Senhor Eu nem sei o que você está esperando Mas certamente Que se você está esperando em Deus Ah Está tudo certo Está tudo bem Você vai alcançar A resposta que você precisa Você vai receber a força Renovo que você precisa Você vai encontrar A estratégia necessária Nesse momento Em Deus Você vai saber Como falar Como agir Ah Deus é poderoso Para fazer todas as coisas Então em quem você está esperando Está esperando em Deus Então espera animado Espera feliz Espera contando vitórias Espera com coragem Você está esperando É no Senhor Aleluia Aquele que nos vê Que sabe tudo que É necessário para nós Que sabe exatamente O que a gente precisa E que não nos deixa jamais É sim Então Com alegria Espere aí No Senhor Eu estou esperando em Deus Pachorro Glória a Deus Eu também em Jesus Esperando Jesus Estamos esperando Jesus Pastora Márcia Morgana Cantando Se tu disseres Quando Deus fala Está falado Irmãos Logo depois Tem conselhos E testemunhos Louvado seja O nome de Jesus O que faz a gente Vencer É a paciência Né Agora deixa eu Contar uma história Você que é homem Que está me ouvindo aí Eu vou dar um conselho A você Escuta se você quiser Você que está afastado Você que está ouvindo Porque sua esposa Está ouvindo o culto do lar Você também gosta De ouvir o pastor Chico Muito obrigado Pela sua audiência Mas preste atenção No que eu vou lhe falar Nunca desafie Deus Tem marido Que a mulher chama Para a igreja Vou lá para a igreja Nunca vou para a igreja Quer ela saber de igreja Não diga isso não Diga a ela assim Quando Deus me tocar Eu vou A sua mulher Quando vai para a igreja Ela vai buscar A presença de Deus Para o seu lar Para a sua família Para a sua casa Pastora Anja Está aqui comigo Ela está buscando A bênção Para a família dela Você que está aí Me ouvindo o culto do lar Você está buscando A bênção para a sua família Você está aqui Me acompanhando Porque você ama A palavra de Deus Você está aqui Porque eu estou falando De Deus Uma irmã nossa Muito amada Muito querida Lá do estado de Goiás Ia para a igreja E toda a vida Que ela ia Passava por sérias Humilhações O marido Humilhava ela Dizia que ela Ia atrás de pastor Xingava ela E ela dizia Não faça isso não Que eu tenho medo De Deus Pésar a mão Sobre você Vamos para a igreja Vou lá para a igreja Quer lá saber Pastor É tudo ladrão Tudo safado Não sei o que Esculhambaba E ela orando Entregando a Deus Há muito tempo atrás Eu falei para ela Que colocasse ele Nas mãos de Deus Dizendo Deus Traz ele para a tua presença De qualquer jeito Deus Pode trazer para a tua presença De qualquer jeito Resultado O marido dela Tinha um amante Essa amante Vendia droga Segundo ela Vendia droga E ele não sabia Mas ele dormia Na casa dela Quando é um dia Ele está lá na casa dela Com a amante Ele está na casa da amante A polícia Deu uma batida Pegou a droga Foi preso ele Amante E ele foi Para uma penitenciária E na penitenciária Sepaigo Lá de Goiás Ele tinha que assistir Culto Obrigado Chegava a hora do culto Todo mundo para o culto Não vou Não vou ficar na cela Você vai para o culto Bora O pessoal da facção Você vai para o culto Bora Todo mundo para o culto Porque o pessoal Que pertence A facção criminosa Todas elas Protege os pastores E protege as igrejas As facções Não aceitam Roubam a igreja E não aceitam Fazer mal ao pastor Eles não aceitam Eles tem temor a Deus Eles vivem no mundo do crime Mas tem temor a Deus Botava ele Para assistir o culto Quando ela foi visitar O marido na prisão Que chegou lá O marido A primeira coisa Que ele disse para ela Eu aqui estou entendendo Estou entendendo O que Deus está fazendo A mulher disse O que foi Você lembra Quando eu dizia Você que não ia para culto Que eu nunca ia entrar Na igreja Pois aqui Eu sou obrigado A assistir os cultos Aqui dentro E tem uma coisa Eu vou aceitar Jesus aqui A mulher Glória a Deus Aleluia Ele disse Eu vou aceitar Eu vou aceitar Porque quem é crente Aqui não tem problema Aqui tem as divisões Das facções Aqui dentro Mas quem é crente Aqui é protegido Por todas as facções E ele acabou Ele acabou aceitando Jesus Na prisão Continua preso É verdade Mas aceitou Jesus Na prisão Pastor O senhor disse Que era para os homens Que estão ali assistindo Eu estou dizendo assim Irmãos É melhor você Ficar caladinho É melhor você Reconhecer Que a sua mulher Ama um Deus Que tem poder E que até você É guardado Por esse Deus Porque as vezes Você pressiona Sua mulher As vezes Quer obrigar Sua mulher Ir para a bebedeira Ir para a farra Ir para os lugares Com você Não faça isso Porque a sua esposa É uma serva De Deus Ela é uma discípula De Deus Quando você Faz um negócio Desse com ela Deus não gosta Aí Deus Para lhe quebrar Deus Para mostrar a você Que ele é Deus Ele pode colocar você Numa situação Muito difícil Difícil Mas pastor Quem está lhe falando É quem conhece Eu aconselho Pessoas do mundo Inteiro Diariamente Muitos conselhos E tenho visto Deus fazer isso Já vi Deus Botar homem em leito Já vi Homem dizer Para a mulher Não toque em mim Não Não tem nada Com você não Separado Dentro de casa Dormindo separado Deus quebra ele Bota ele mijando Fazendo cocô Na cama Para ela limpar ele Ela toca nele o dia todinho Dá banho nele Dá de comer Bota comezinha na boca Deus quebra Deus quebra Não desafie Deus Na palavra dele Ele diz que De Deus não se zomba E Deus não se deixa blasfemar Não mexa com a sua mulher não Porque Deus ama ela E por amor a ela Protege você Mas por amor a ela Também te castiga Tem o meu vindo aí É você mesmo Está ouvindo aí O recado é para você O recado que eu estou dando É para você Que está me ouvindo aí Eu sei que você gosta Do pastor Chico Que o pastor Chico Ensina sua esposa Ser boa esposa Eu ensino sua esposa Ser boa esposa Porque a palavra de Deus Manda ensinar sim E eu não posso pregar Outra coisa Que não seja A palavra de Deus Eu tenho que pregar A verdade Mas também é verdade Que eu estou lhe falando Nunca humilhe a sua esposa Por ser uma crente Nunca zomba da fé dela Não porque Deus Coloca você Numa situação difícil Para tua esposa Orar Deus te curar Deus te socorrer E você reconhecer Que Ele é Deus Na vida dela Pode acreditar Eu conheço história Aqui no Mossoró De mulher da minha igreja Que o marido Humilhava ela Humilhava Que ela pensou Até em cometer suicídio Tamanha humilhação Só foi o que Deus fez Deus entregou Uma empresa Na mão dela E Ele passou A ser empregado dela E obedecer A exorde dela Deixa eu te falar uma coisa Jesus não é gente não Ele é santo Ele é poderoso Ele é soberano Receba essa palavra No seu coração E deixe ela Ficar guardadinha No seu coração Para que você saiba Que Ele é Deus Que Ele tem poder Para fazer Eu passei 14 anos Afastado de Jesus 14 anos Sofrendo E Deus Me salvando Das vezes Que o diabo Que existia Furi a minha vida Mas é porque Eu mesmo afastado Eu clamava Pela misericórdia Dele Porque eu nunca deixei De reconhecer Quem Deus é Nunca deixei Passei 14 anos Afastado Pregando para meus filhos Ensinando a meus filhos Quem é Deus Por isso que Deus Me trouxe de volta Eu estou aqui Para lhe entregar Essa mensagem Hoje Se você Procede com a sua esposa Como eu estou falando Mude E comece a tratá-la bem Para que você Não pague um preço E depois diga Ah Naquele dia O pastor Chico Falou e eu não ouvi E é por isso Que eu estou passando por isso Porque se você Não se cuidar É isso que vai acontecer Quem tem ouvidos Ouça O que o profeta Fala para as igrejas E para todos os homens E mulheres Que estão me ouvindo Do mesmo jeito Que serve para o homem Serve para a mulher O que eu disse Porque tem mulher Que o marido é crente E ela fica abusando dele Fica abusando Enchendo o saco Não está feliz Que eu também conheço A história de mulher Que gostava de mesa De bar De bebedeira Deus botou o marido Crente na vida dela E ela não valorizou Conheço a história Aqui em Mossoró E conheço outras De outros cantos E ele dizendo Homem Vamos comigo para a igreja Homem Resultado Deus tirou ele Da vida dela Colocou ele na vida De outra mulher E ela ficou chorando Correndo atrás E ele disse Agora não quero mais não Não quero mais Deus endureceu O coração dele E ele era loucamente Apaixonado por ela Apaixonado de chorar Agora não quero mais Não sei se ainda hoje Anda chorando aí Mas andou chorando Muito tempo Veio falar comigo E eu fui obrigado A dizer para ela Minha filha Quando Deus dá Quem não recebe Ele toma Tudo na vida Deus dá Você não quer não Ah você não quer Põe me dê para cá Eu vou dar quem quer Mas pastor O senhor está falando isso De um casamento Sim Sim e um casamento Porque a Bíblia Conta a história De Mical Mical que era esposa De Davi E a Bíblia vai dizer Que Davi Entrou em Jerusalém Adorando a Deus Quando trouxe a Arca da Aliança E a Bíblia vai dizer Que Davi Quando entrou em casa Para abençoar A casa dele A palavra diz Que Mical Sentiu-se no direito De humilhar Davi Porque ele estava Adorando a Deus Ela tinha Desprezado Davi No seu coração E por causa disso Deus tirou Mical Da vida de Davi E Mical Morreu lá Isolada Deus não abriu A madre dela Ela não deixou Descendência E a mulher de Davi Passou a ser Batseba Que é a mãe de Salomão E foi a mulher Que viu Davi morrer Ficou com Davi Até Davi morrer Então não se engane não Minha irmã Quando um homem Tem uma mulher crente E não valoriza Deus tira Do mesmo jeito Uma mulher que tem Um homem crente E não valoriza Deus tira Porque a pessoa O homem que tem Uma esposa crente Na vida dele Ele tem um presente De Deus A palavra de Deus Diz que um homem Que recebeu Uma esposa Recebeu Uma grande dádiva De Deus Recebeu Um grande presente De Deus Ainda mais Nesse mundo atual Aí No mundo Do fica fica Fiquei com fulano Fiquei com cigano Fiquei com beltrano O cara tem uma mulher Que honra ele Que respeita Que toma conta Da roupa dele Da alimentação dele Cuida da vida dele Meu irmão É um presente Muito grande Você ter alguém Que é sua amante Sua namorada Sua esposa Sua lavadeira Sua passadeira Sua cozinheira Sua enfermeira Que quando você Você está doente Que pensa do bicho Mole É homem Homem é mole demais Homem não pode Não pode pegar Um resfriado Amor Acho que eu vou morrer É verdade mesmo É verdade ou não é Ela é tudo Na sua vida Aí você despreza Você maltrata Contrata Deus diz Não quer não Meu filho Quer não Quer não Pois me dê pra cá Me dê pra cá Que tem uma ali Doidinha pra pegar Uma dessa Vou botar na vida dele Aí depois vai ficar chorando Ah porque eu era feliz E não sabia Pois é Era feliz e não sabia Não valorizou A bênção de Deus Na sua vida E por isso Deus tirou Porque Deus Tira mesmo Recebe essa palavra Irmãos No seu coração E passa a valorizar A pessoa que está Do seu lado A mulher valorizar O homem E o homem valorizar A mulher Porque na verdade Quem tem compromisso Com Deus Tem os cuidados De Deus Guarda essa palavra Quem tem compromisso Com Deus Tem Os cuidados De Deus Deus cuida E eu tenho certeza Que hoje aqui Deus falou Pra muitos homens Que estavam precisando Ouvir essa palavra Pra valorizar Quem realmente Merece Ser valorizado Vamos orar Pega o seu azeite Vamos pôr Por cima de Jacó Porque está acontecendo Uma campanha Tremenda Estou muito feliz A campanha Debaixo Da poderosa Mão de Deus Pastora Jossa Neto Já está lá Na igreja Minha neguinha Já está lá Pra começar O porcinho de Jacó Daqui a pouco É a campanha Debaixo Da poderosa Mão de Deus Está uma bênção Glória a Deus Por isso Né As vezes Vocês veem Eu falar Da minha neguinha Elogiar ela Tal Eu reconheço O valor que ela tem Reconheço É uma mulher Que tem defeitos Também Como eu tenho Como você tem Mas só que As qualidades dela Cobram os defeitos dela Eu não quero Que a minha mulher Seja Pense como eu penso Haja como eu ajo Eu não quero Uma mulher Desenhada Para mim Eu quero Uma mulher Desenhada Para Deus Meu irmão Eu não quero Uma mulher Que faça Todas as minhas Vontades Eu não quero Uma mulher Que faça A vontade De Deus Se ela Fizer A vontade De Deus Para mim Está ótimo Porque a mulher Que faz A vontade De Deus Ela é Boa esposa É boa avó É boa crente É boa filha É boa irmã Ela é tudo Então eu tenho Que valorizar A minha mulher Já começou A irmã Está dizendo Já começou O pocinho Põe vamos morar Vamos morar Que eu vou Para lá Hoje quem prega No pocinho É o pastor Gilberto Nogueira Eu conversei Com o pastor Gilberto Nogueira Já começou Está aqui Já Tem 86 irmãos Vamos morar Vamos morar Que eu quero ir Para lá Vamos para lá Viu Era o canal Igreja Pão da Vida Mossoró Pega aí o seu azeite Chegou a hora Da oração de cura Vamos orar Ore comigo Igreja Santo Deus Eterno Pai Aqui está o óleo Da unção Azeite Santo Nós consagramos A Ti Deus A Tua palavra Nos diz Que Ele é símbolo Do Teu sangue Do Teu Santo Espírito Ah Pai Meu Deus Poderosamente Os que estão Os que estão aqui Aqui está Aqui está A minha imposição Onde Onde houver Das pronta entregas Socorre A fazer a Tua obra Os que foram esquecidos De redenção De redenção Onde cada irmão Que vive em situação De rua É convidado a escrever Um novo capítulo Em suas histórias Um lugar Onde veremos testemunhos vivos Da graça de Deus Histórias de superação E renascimento Junte-se a nós Junte-se a nós Nessa missão De resgatar vidas Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família Para pertencer